Bom dia aos amigos da DBC, sempre uma satisfação nós falarmos com vocês e como fazemos todas terça-feira, estamos aqui convidando as pessoas para comparecerem logo mais às 15h, aqui no plenário doutor Antônio Stella Moruzzi, na Câmara Municipal, ou acompanharem pela TV Câmara, canal 8 da NET, Rádio São Carlos, AM 1450, ou pelo site www.câmara.saocarlos.sp.gov.br, a sessão ordinária será realizada, onde nós votaremos projetos de autoria dos vereadores da Câmara Municipal. Na pauta de hoje nós temos duas moções para serem discutidas e votadas, uma de autoria do vereador Antônio Carlos Catarino, que manifesta apelo ao governo do Estado para a construção de uma escola de ensino fundamental e de ensino médio no bairro Jardim Zaváglia, na cidade de São Carlos. O vereador Marquinhos Amaral, esse que vos fala, solicitou para discutir essa moção para que nós possamos mostrar ao vereador Catarino que já existe uma obra em andamento do governo do Estado para a construção de uma escola nessa região da cidade. Também tem um requerimento do vereador Rosalem Françoso, que requer cópia integral de um processo administrativo sobre registro de ata de preços de tiras reagentes para a realização de exames de glicemia na rede municipal de saúde. Nós temos também em pauta processos um de autoria do vereador Antônio Carlos Catarino, que dá o nome de Silvio Helena Picatin, a Rua 11, do Conjunto Habitacional Planalto Verde, do vereador Ronaldo Lopes, que declara de utilidade pública a Associação Comunidade Missionária Divina Misericórdia, e do vereador José Luiz Cabelo, que dá o nome de Vladimir José Alcala, a praça pública localizada localizada no bairro de Orquidú. Esses são os processos que nós temos em pauta. Não há nada em pauta da prefeitura municipal, mesmo porque nós não temos processos que foram enviados pela prefeitura para serem apreciados pelos vereadores. Caso haja algum processo de grande interesse público, os vereadores e as comissões, e bem como a assessoria jurídica da casa, achem por bem, e nós tenhamos 14 assinaturas de urgência para que ele dê entrada na sessão, nós poderemos discutir e votá-lo no dia de hoje. Caso contrário, esse é o resumo da pauta da sessão do dia de hoje. Eu quero reiterar o convite para que a população, através dos canais e dos meios que eu já falei, esteja aqui nos acompanhando. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC.